E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui eu estou aqui fazer mais um vídeozinho, vídeo pequeno, para não ficar sem o vídeo, né pessoal? Já tem muitos dias, já que eu soltei um vídeo aí de pescaria e eu não estou sem brazo, aí eu vou mostrar a vocês o trabalho que eu faço de crochê, entendeu pessoal? Primeiro eu vou mostrar esse tapete aqui, esse tapete de hielo, olha que lindo pessoal esse tapete, lindo esse tapete, tem ele aí no outro vídeo que eu comecei a fazer ele, ele estava pequeno, aí eu terminei, olha que lindo que ficou, tapete de hielo, olha que lindo, show de tapete, lindo demais pessoal, e fiz também uma mini passadeira, para colocar em mesinha, essas mesinhas que a gente usa aí na sala, na copa, até na cozinha minha, se a gente quiser usar aqui, a gente usa, olha, uma mini passadeira colorida, muito cheguei essas cores, é do jeito que eu amo pessoal, eu amo passadeiras, eu amo tudo assim, muito cheguei, arregalado, né? As cores arregaladas, é coisa boa, hein? É isso aí pessoal, linda, linda mini passadeira, e temos também, é, é, peso de portas, olha que lindo pessoal, olha que vocês veem, coloquei aqui essa no sanguinha, né? Para ficar mais bonitinho na porta, ficar mais enfeitado, fica lindo, a casa toda arrumada com peso de portas, lindo assim pessoal, olha, olha que coisa linda, é o que fiz pessoal, ó, eu sei fazer crochê, meu esposo também faz crochê, aí os momentos que está de folgazinha, a gente vai e faz, não perde tempo não pessoal, tempo é dinheiro, né pessoal? Aí ó, lindo, lindo peso de porta, ó, chique, ó, ó, coisa linda, é coisa boa, hein? Tem outro peso de porta aqui também, ó, lindo também, ó, ó, tem essas moçanguinhas que eu coloquei também, pendurar para ficar enfeitando, a sala, a porta, né? A porta da sala, a porta da copa, a porta do quarto, é, coisa boa, fica chique demais a casa pessoal, olha que vocês veem, lindo, lindo, ó, ó, peso de portas, lindo, ó, coisa top, coisa linda, tá vendo pessoal? Sempre quando eu tenho uma folguinha, eu estou fazendo meus crochêzinhos, aí pessoal, às vezes eu estou assistindo vocês nos vídeos e pego meu crochê, vou assistindo e vou fazendo meus crochêzinhos, assim que eu faço, porque tempo mesmo, tirado mesmo assim, a gente não está tendo. E tem essa bolsa aqui também, ó, essa bolsa aqui pessoal, é de carregar notebook, para quem tem, né? Para assim, para viajar ou qualquer coisa, vai, sei lá, ou vai para algum lugar que é passear, leva aqui dentro, ó, ou quem quiser levar, né pessoal? Vou levar até roupa também, pode colocar roupa aqui, eu coloquei também, é um botão, ó, tá vendo que lindo? Ó o botão, ó, 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 chique demais pessoal, ó, ó, amei essa bolsa, muito linda, linda, linda essa bolsa, ó, topizeira, e eu tenho também, opa, não tem roupa não que quebra, quebra, hein? Quase que a minha taça caiu pessoal, e meu bomboniere aqui, ó, quase caiu agora, é meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho mais ali, né? Aí pessoal, esse aqui, ó, isso aqui é porta, copo, porta taça, porta caneca, o que a gente quiser usar, entendeu? O que a gente quiser usar, é, aí ó, ó, tá vendo? São três, eu fiz três, porque aqui em casa só está eu e o meu esposo, aí se chegou uma visita, né, a gente coloca, eu tenho também outros, eu tenho também outros guardanapos ali, tem mais quantidade pra visita, né pessoal, mas aí eu fiz só isso aqui, três, é, deixa eu abaixar aqui um pouquinho esse, vou abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem na pedra, ó, olha o que vocês verem, ó, ó, guardanapinho, é porta taça, porta caneca e porta copo, o que vocês quiserem usar, o que a gente quer usar, né? Aí pessoal, olha que chique, ó, coloca na mesa, a taça, ó, coloca aqui, ó, vai vocês verem que chique fica, olha, lindo demais pessoal, olha, eu amo essas coisinhas, qualquer coisinha que a gente faz de crochê, fica bonitinho, o enfeite na casa, alguma coisa, né? Fica lindo demais pessoal, é muito bonito, eu amo crochê, quando eu assisto um vídeo das minhas amigas aí fazendo crochê, eu fico encantada, que eu sou, eu admiro muito o crochê, eu amo crochê. E tem mais um guardanapo, o que eu esqueci de pegar, eu vou mostrar a vocês. É, resto de barbante pessoal, ó, tem gente que não importa com resto, joga pra lá, né? Não tá nem aí, olha o que vocês verem, resto de barbante, ó, olha que lindo que ficou esse aqui também, ó, eu coloco na mesinha ali, na sala ali, ó, a mesinha do centro, né? Na sala, aí eu coloco em cima e coloco o enfeite, ó, fica chique aí, é coisinha pessoal, mas fica bonito, ó, aí ó, delicado, ó, tá vendo? Fica bonitinha a sala, fica bonitinha aonde a gente coloca, coloca o enfeite, fica lindo demais, tá vendo? Muito topzeiro, né? Lindo demais, assim que eu faço, aos pouquinhos eu tô fazendo, eu tô assistindo vocês e tô fazendo os crochêzinhos, assim que eu faço. E eu vou aproveitar também, pessoal, eu esqueci de pegar ali, chegou pra mim semana passada e eu não mostrei vocês. Olha que chegou para mim, pessoal! Aqui, pessoal, chegou pra mim, olha que chique, chegou a carta, carta do Google, é, meu Deus do céu, Google Adicense, tá vendo? Chegou pra mim, foi semana passada, eu não sei que dia, sei que foi mês de, metade de mês de outubro que chegou pra mim. Olha que lindo, pessoal, ó, eu consegui ganhar a carta do YouTube, muito obrigado, Deus, muito obrigado, YouTube, e muito obrigado vocês, pessoal, que vocês estão me ajudando muito. Muito obrigada, eu agradeço, coração, cada um que tá me ajudando, entendeu? É muito bom, pessoal, a gente fazer mais uma conquista, né, que Deus tá dando a gente. E eu agradeço a Deus e agradeço a vocês todos, pessoal, todos. E eu tô muito alegre, muito feliz e vou continuar, soltando os vídeos, eu vou continuar aí em vocês. E vocês veem que eu sumi, pessoal, porque às vezes os vídeos não caem pra gente. Aí a gente, ah, fulano, ah, cicrano. Aí a gente lembra, a gente vai lá no vídeo e comenta alguma coisa. Aí vocês viram que eu dei uma sumida, não é porque eu não tô querendo ir, é porque às vezes os vídeos não caem, porque é muita gente. Aí os vídeos caem pra alguns, né, alguns, e alguns não caem. Aí vocês veem de mim que eu vou em vocês, pessoal. Porque eu te miro muito o trabalho de vocês todos. Eu amo vocês, pessoal, no fundo do meu coração. Sempre eu tô lembrando, fulano sumiu, aí eu vou lá, né, lembro do nome, vou e comento. Aí vocês veem em mim. Aí assim que tem que ser, pessoal, amigo, unido, né, um ajudando o outro. Ó, muito obrigada a vocês todos, pessoal. Aqui tem cada um de vocês que me ajudou a receber essa carta. Eu agradeço a todos vocês. Em nome de Jesus eu agradeço, de coração. Muito obrigada. Aí, pessoal, o que eu fiz também pra pendurar plantas, ó, de crochê, ó, barbante. Olha pra vocês verem que linda, ó. É o que fiz, pessoal, ó. Aí eu fui, ó, fiz pra pendurar a plantinha aí, o vaso aí. Plantei, aí já tá dando flor já. Pra vocês verem que linda as florzinhas, ó. Eu plantei achando que era uma cor vermelhada, ó, saiu amarela. Mas não tem problema não. Tem esse aqui também que eu plantei, ó. Olha vocês verem. Eu que fiz essas gambiarradas doidas aí, ó, pra pendurar plantas. É o meu que fiz. É a minha arte, pessoal. É o meu trabalho, ó. Achei lindo, sabe? Aí eu vi o vídeo, né, falei, vou fazer, vou inventar que eu acho que vai dar certo também. Inventei lá pra minha conta e fiz, pendurei, que chique, ó. Que bonito, pessoal. Eu gosto dessas coisas, sabe? Lindo demais aí, ó. É, coisa linda. Ficou linda as florzinhas, ó. Olha as florzinhas, ó. Florzinha amarela. Plantei como era outra cor, vermelhado com amarelo, com laranjado. Aí saiu isso aí, ó. É linda. Olha isso aí, pessoal. É. Linda. Falou, pessoal. O vídeo é esse aí. E vocês... Eu creio que vocês gostaram de mais um vídeo de Maria Guiar Varia Dati. E... Continua aí me ajudando, dando joinha, me abraçando. E... E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos que vamos, cada dia mais unir, cada dia mais ajudando o outro. E... E eu agradeço a vocês todos, de coração. E eu mando uma abração, pessoal, para vocês todos que estão me assistindo, estão me ajudando, estão me acompanhando. Uma abração para vocês todos, pessoal. Uma abração, uma abração, uma abração, uma abração. E aí... Foi! Uh! Quanto é, pessoal? Tchau!